Tudo no mundo é frágil. Não consegue dizer. Bendita seja essa mulher. A tua boca de riso parece olhar para a gente. Um olhar que é preciso para saber o que se sente. Beija, mas bem. Que fantasia louca guardar assim, fechados nessas mãos. Os beijos que sonhei para a minha boca. É se mais que eu um dia te quiseres alguém. Bendita seja essa mulher. Bendito seja o beijo dessa boca. Quando a boca não consegue dizer o que o coração sente. O melhor é deixar a boca sentir o que o coração diz. O melhor é deixar a boca sentir o que o coração diz. Com sua boca mimosa, solta a voz harmoniosa. Que inspira ardente paixão dos lábios de querubim. Dos lábios de querubim. Somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca. Cheio de mistérios. Ai, como soa mal a palavra virtude em sua boca. E quando dizem, sou justo, é no tom que soa. Estou vingado. Tu pedes mandando. Faça o favor. A tua boca nunca diz. Tudo no mundo é frágil. Tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastro. Ah, podem voar mundos, morrer astros. Que tu és como Deus. Princípio e fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.